Marisa se pode gravar aqui no meu CD 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 Marisa se pode gravar aqui no 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 CD Tô ligando pra te avisar Que a parte que a glória pode sofrer Já me cansei da minha fé Já me faz que ele vai na minha mão Com o qual você é isso? Tô ligando pra te avisar Que esse homem que está aí Ele não pode mais subir A glória e a glória De que eu vou Sofra, sofra Música 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 Música